A treta é da Naomi com a Tyra Banks, eu prefiro a Tyra Banks, eu prefiro quem? Ai menina, vou fazer a Naomi com você! Olá pessoal, estamos de volta com o Fórum Insider e nesta semana nós vamos atender a pedidos que vocês pediram e nós atendemos e vamos falar hoje sobre a rainha do mundo da moda, Naomi Campbell, mas nós não vamos falar sobre a vida dela simplesmente porque nós já temos esse vídeo aqui no canal do 11, 11, 11 fãs sobre a Naomi Campbell que vai estar aqui pra você dar uma olhadinha depois, mas hoje nós vamos falar sobre polêmica que vocês gostam, né? Nós vamos falar sobre as 5 principais polêmicas da Naomi Campbell no mundo da moda Mas antes você tem que se inscrever aqui no canal, senão eu não vou te falar nenhuma das suas polêmicas Já curte esse vídeo que vai ser bom e manda pros seus amigos e depois comenta aqui o que você achou Vamos lá? Em quinto lugar, Naomi Campbell vs Tyra Banks Enquanto a Naomi Campbell já era consagrada como uma supermodelo no mundo da moda, no mundo inteiro inclusive, uma nova ameaça surgiu para afrontar o reinado de Naomi Campbell A americana Tyra Banks, a Ty Ty, como muitos dizem, começou a sua carreira bem novinha lá com 16, 17 anos e foi pra Paris pela primeira vez quando Naomi Campbell estava trabalhando por lá e foi apontado por muitos como a nova top model negra da vez E foi só isso Bastaram os tabloides começarem a apontar Tyra Banks como a nova sensação no mundo da moda e que poderia vir a substituir a Naomi Campbell algum dia para irritar a rainha do mundo fashion E quando viu-se que uma possível treta poderia acontecer entre Naomi e Tyra os tabloides deitaram o cabelo em cima dessa história Era a história de brigas surgindo dia após dia, dia após dia Até que uma vez a própria Tyra Banks comentou em um relato que ela estava escalada para um desfile na Paris Fashion Week e que Naomi também estaria lá Foi só Naomi botar os olhinhos em Tyra Banks que... Chegou alguma pessoa lá do bastidor Vem cá Tyra, então, você não vai participar mais do desfile não E aí Tyra ficou assim, sem saber o que fazer Como assim? Eu estou escalada, o desfile vai começar aqui em minutos Eu já estou com a roupa, já estou com a maquiagem, já estou com o meu salto Como assim que eu não vou desfilar? Falaram para ela, não sei, mas você foi desescalada E aí, esta demitida de Tyra Banks desse desfile foi imediatamente associada a Naomi Campbell que haveria solicitado que a nova modelinha, mais jovem do que ela, fosse retirada do casting do desfile Embora Naomi sempre negasse essa história que não, que a Tyra era como a irmã mais nova dela e tudo mais Não adiantava, o pessoal caía matando em cima, vendendo jornais, vendendo revistas Assim, gente, porque era os anos 90, então se vendia jornais e revistas Não era muita coisa de internet Mas, vida que segue, Tyra Banks conseguiu uma carreira consolidada Uma das maiores top models do mundo Foi Angel da Victoria's Secret, uma das primeiras Angels Mas foi ficando famosa, foi fazendo filmes, seriados Inclusive ela pode ser vista no Will Smith, um dos primeiros seriados que ela fez E Naomi continuou mais no ramo fashion, supermarcas, editoriais e tudo mais Até que Tyra Banks conseguiu o próprio talk show E em 2005 chamou Naomi pra vir no talk show dela conversar pra resolver a treta, assim, ao vivo No programa, as duas conversaram, falaram que uma ficou chateada com a outra Porque uma não deu atenção e achou que a outra fez aquilo Enfim, ninguém puxou o cabelo de ninguém, infelizmente Mas resolveram a treta ao vivo ali, chegando ao senso comum De que foi a indústria e os tabloides que colocaram uma contra a outra E paz e amor na Terra e até aí tudo bem Anos depois disso, dela sustentando essa história de que foi a mídia que colocou elas uma contra a outra Recentemente, Naomi postou nas suas redes sociais, mais especificamente, um stories no Instagram Com uma matéria dizendo que a verdadeira garota má A Mean Girls, do filme Mean Girls Entendo a referência Era, na verdade, Tyra Banks Ela só postou esses stories no ar, assim, ó E não falou mais nada Vamos aguardar a segunda parte da treta Naomi Campbell vs Tyra Banks Em quarto lugar, dando um shade nas coleguinhas Bom, Naomi é conhecida por não ter papas na língua E ela fala o que dá na telha, na cara de quem for Bom, e como Naomi não tem papas na língua Cada entrevista que ela dá ao vivo é um perigo É uma bomba prestes a explodir Lembra da vez que ela falou mal da capa da Vogue Com a Kim Kardashian e o Kanye West ao vivo? Mas ela falou assim Bom, né, se a Anna Wintour acha que os dois merecem estar na capa Fazer o que? Quem sou eu pra julgar? E deu uma risadinha Bem de deboche, assim Teve outra vez que ela debochou das instamodels Como a Gigi Hadid e Kendall Jenner Falando que elas não são supermodels nada São só umas meninas do Instagram lá Teve outra também icônica Que ela comparava o corpo das modelos da Victoria's Secret No meio tinha Gisele Bean Tinha Alessandra Ambrose Heidi Klum Carolina Kukova E ela jogou um shade em todas elas ali Falando que ela tinha um corpo melhor que todas Mas duas frases ditas por Naomi Em um programa de TV ao vivo Entraram para a história As duas aconteceram, inclusive, no The Face Programa de competição de modelos que ela apresentava Primeiro foi com a outra super top, Coco Rocha Que era uma tutora, uma juíza auxiliar do programa E aí a Coco Rocha foi questionar a Naomi Por causa de uma participante Alguma coisa que eles estavam vendo lá de uma das provas E aí a Naomi não gostou do que a Coco Rocha falou Olhou para a cara dela que estava A Coco Rocha estava com um batom roxo De gosto duvidável, digamos assim E aí olhou para a cara da Coco Rocha e falou assim Querida, presta atenção no seu batom Antes de você vir falar comigo Em TV aberta Naomi disse o que estava entalado na boca de todos nós Aquele batom para a Coco Rocha não coube dom Mas mesmo assim ficou um climão no set O outro momento que é meme até hoje Foi em outra temporada do The Face também Em que ela tretou ali com a modelo Nicole Trunfio Eles estavam também discutindo a respeito de uma das participantes E aí a Nicole começou a Tretar com a Naomi, digamos assim E aí ela falou Não, Naomi, você sabe que a gente já desfilou para Valentino E sabe como é Aí a Naomi falou Não, não, não Não venha se comparar comigo Não se compare comigo jamais Você não está no meu nível E nunca vai estar Uou Em terceiro lugar A chefe do mal No ano 2000 Naomi foi considerada culpada por atacar a sua personal assistant A secretária pessoal dela Adivinhem Com um telefone A assistente dela falou no tribunal Sim, porque o caso foi para o tribunal Que Naomi tinha jogado um celular nela E tentado jogar Arremessar ela de um carro Em movimento Enquanto elas estavam em Toronto Dois anos antes Em 1998 Desde então Outros três assistentes pessoais de Naomi Também entraram com o processo contra ela Alegando agressões Tapas, arranhadas Até chute falaram que ela deu neles Mas nenhum desses casos ganhou Nenhum desses casos foi para frente Acontece que todo mundo acusava de Naomi De usar muita droga lá No final dos anos 90 Começo dos anos 2000 Bebês Isso é muito vida louca Então ela saia da casinha E saia jogando celulares E saltos altos Em quem aparecesse na frente E falasse alguma coisa Que ela não gostasse Inclusive John Casablanca O fundador da elite Começou a trabalhar com o nome Lá nos anos 80 Em 1889 Diz que nunca mais Trabalharia com o Naomi Porque ela é uma Bitch Tradução aqui embaixo É em segundo lugar A louca dos aviões Bom, todo mundo sabe que Naomi É meio louca Isso é óbvio Mas com aviões Mas com aviões especificamente Ela é meio surtada O conhecido dela foi quando ela foi banida Para o resto da vida de voar na British Airways Tipo, pra sempre Ela nunca mais vai poder pegar um avião da British Airways Tudo aconteceu porque Uma das malinhas de mão da Naomi Sumiu na confusão Bom, entre as 300 malas que ela leva, né Em cada voo Uma delas se perdeu ali na hora do embarque Aí, queridos O que você acha que Naomizinha fez? Surtou Ela explodiu Ela começou a xingar De tudo quanto é nome Toda a tripulação E adivinha o que ela fez? Jogou um telefoninho Em um dos oficiais de bordo Que foi tentar acalmar ela Depois que o policial Levou uma telefonada na cabeça Aí que ele foi com tudo Pra cima de Naomi Que começou a chutar E socar ele de volta E foi mala pra cima Mala pra baixo Voo atrasado Todo mundo desce E Naomi Conduzida A delegacia Depois desse showzinho A parte de Naomi A British Airways Falou assim Querida Pode desistir De comprar as nossas passagens Que no nosso avião Você não entra mais E tá assim até hoje Em primeiro lugar Culpada Mas com estilo Em 2007 Naomi De novo Estava nos tribunais Pra explicar Por que que tinha jogado De novo Um telefone Na cabeça De uma de suas empregadas Bom A confusão Tinha acontecido Alguns anos antes Quando uma das empregadas De Naomi Recebeu Uma tijolada Na cabeça Mais especificamente Um telefone Por que Naomi Queria Que ela achasse Uma calça jeans Específica Que ela queria usar Pra ir sei lá onde E no meio Da confusão Que deveria ser O apartamento De Naomi Campbell A empregada Não conseguiu Achar a bendita Da calça jeans E aí o que que Naomi Fez Delicadamente Jogou o telefone Na cabeça dela O que que a empregada Fez Obviamente Entrou com o processo Contra Naomi Porque Naquele dia Ela teve que ser Levada para O hospital Devia ser aquele Tijolão Que tinha Antigamente E aí ela levou Ponto Na cabeça Teve que Ficar hospitalizada E tudo mais E a confusão Foi feia Naomi Teve que ir Para os tribunais Se explicar E foi aí Que ela Iria ser presa Mas aí os advogados Competentes De Naomi Reverteram a história E tem inclusive Vídeos aí Rolando aqui Pelo Youtube Desta Depoimento Que ela deu No tribunal Falando que não Era a intenção Dela Acertar a cabeça Da empregada Com o telefone Ela simplesmente Queria descontar A raiva dela E frustração Por não conseguir Achar o par de jeans E jogou o telefone Na parede Mas como Naomi Tem uma mira Muito boa Acabou acertando A cabecinha Da empregada Enfim Ela foi condenada Mas como eu falei Os advogados dela São muito bons E reverteram Toda a situação Para ela não ir Para a cadeia Especificamente Então ela pagou Uma fiança Altinha Pagou Mais uma boladinha Para a empregada Dela E aí Teve que fazer Terapia Para o controle De raiva E passaram o tempo Fazendo Serviço comunitário Esse tempo Em serviço comunitário Gerou essas maravilhosas fotos Porque no último dia Que ela estava lá Prestando serviço comunitário Ela foi vestida assim Usando uma alta costura De Dolce & Gabbana Ela disse na época Que foi assim Para economizar tempo Ela tinha que fazer O serviço comunitário E logo depois Iria para uma festa Do Elton John E aí ela já foi vestida Direto Para a festa Isso porque Um ano antes Ela tinha usado Antes dela ser condenada Ela tinha aparecido Usado Essas camisetinhas Maravilhosas Escritos Naomi hated me And I liked it Tradução Bom Certifique-se De usar um capacete Toda vez que você estiver Perto de Miss Naomi Campbell E é isso pessoal Vocês pediram E nós atendemos E mostramos aqui As principais tretas De Naomi Campbell Comenta aqui O que vocês acharam E o que mais vocês querem saber Aqui do canal Manda já esse vídeo Para todos os seus amigos Se inscreve Nesse canal Deixe seu like Senão a gente vai mandar Naomi jogar um celular Na sua cabeça Beijos Até mais No vídeo de hoje Eu não sei se eu tenho Estruturas psicológicas Suficientes Para aguentar até o final Porque Nós vamos ver Os 10 modelos Masculinos Mais icônicos Da história Selecionados Pela Vogue Tchau Tchau